o pessoal voltamos nessa aula a gente vai construir os dedos da nossa boneca ok então vou colocar na visualização das quatro vistas né aqui eu mudei a visualização para aparecer as edges também não somente quando eu estou a fazer diferenças as edges vão aparecer dependente de eu estar selecionando o objeto ou não tá só quando eu selecionar o objeto ela vai ficar dependente ok é só essa diferença então vamos lá vamos construir os dedos da moça pego seleciono e aqui a gente vai fazer o seguinte primeiro a gente vai nos vértices e vamos afinar um pouquinho porque onde começam os dedos dá uma finalinha mesmo né só onde começam os dedos a gente afirma um pouquinho essa parte não esquece é como eu falei para vocês já sempre fica a gira imagem olha bem o vértice que você tá pegando porque isso engana pra caramba tá bom então selecionando a taba só que antes porém a gente vai fazer uma coisa aqui a gente tem quatro dedos nessa parte tá certo? bom então a gente vai lá em edge selecionamos esse aqui em shift certo? seleciono todas selecionadas será que eu quero todas selecionadas? não vou selecionar só as três aqui selecionou essa selecionada e aí eu venho em conecte mas eu quero só um segmento ok deixando centralizado ok é isso mesmo e aqui eu faço a mesma coisa seleciono essa edge control essa próxima e a próxima e venho em conecte você percebe que ele guarda o último comando né então é só clicar em ok porque é a mesma coisa que eu quero mesmo certo? então a gente vem aqui nos polígonos então agora eu já tenho oito polígonos aqui bom eu poderia fazer o seguinte qual seria a solução aqui? eu clico em extrude então vamos dizer que se eu faço a solução todos aqui juntos eles vão ficar colados só que eu não tenho separação eu tenho um segmento aqui mas confiado só e eu poderia fazer um local normal mas ele só dá uma distorção ainda não é o que eu quero eu poderia fazer a extorsão por polígono vai polígono mas aí também vai ficar parecendo uma mão de um alien não é o que eu quero ainda então o que que eu faço? então o que que eu faço? muito simples eu seleciono esse outro e esse certo? extrude loop certo? e bem pequena estudo por que bem pequena? porque é articulação certo? articulação é articulação tem jeito tá? então eu estudo novamente só que dessa vez eu vou estudar só isso mas primeiro eu vou ajustar esses vértices aqui tá? pra deixar do jeito que eu quero deixa na forma de um um dedo mesmo né eu seleciono um pouco os vértices um ou outro ok 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 e entrava mais pra frente é isso vou descer mais pra cá pronto aí tá legal tá certo vamos construir o nosso dedo a partir desse aqui tá? só que antes a gente dá um scale certo? porque o dedo não é tão grosso assim agora tá ficando legal é isso aí vamos lá e extrude a gente então a gente puxa mais um pouquinho vocês sabem que o dedo tem umas duas falangetas né? tem a primeira e a segunda então tem essa primeira certo? ok este bem aqui ajustada nele vai ficar bem legal isso aqui vai ficar bem legal ok misture de novo ok mesma coisa a gente faz os ajustes vai ficar bem legal isso aqui vai ficar bem legal e um scale novamente o dedo ele vai afinando porque é a mão de mulher né? dá uma afinada legal estude novamente e um scale opa ok e agora sim um scale pronto pronto é isso aí por enquanto né? ok ok nós temos um brilhinho interessante um brilhinho vou pegar essas edges com as edges selecionarmos todas elas deixa eu maximizar a tela aqui deixa eu maximizar a tela aqui ctrl vou pô e essa aqui eu deseleciono tá? pra tirar a seleção pra tirar a seleção scale scale pont é isso aí agora aqui o que a gente faz? o dedo ele tem uma curvatura suave também né? pra dentro a gente pode fazer de várias formas eu resolvi que eu vou usar o soft selection soft selection você seleciona nos vértices né? e você pode fazer um ajuste suave que ele vai afligir os outros suavemente tá bom? por exemplo movimento o dedo faço aquela leve curvatura dele mesmo né? e suavemente ele atinge até onde e aqui eu regulo até onde que eu quero que ele atinja tá? isso é bacana tá ok mais ou menos isso agora a gente vai fazer um outro negócio aqui selecionamos polígono da uma aproximação da uma aproximação do dedo né? na verdade na verdade out seleciona todas as outras tá vendo? porque eu quero aqui a geometria do dedo mais próxima do dedo mesmo né? então eu vou lá em loops flow connect pronto é isso que eu queria perfeito e temos aqui temos aqui o nosso dedo certo? não tá pronto ainda claro que não a gente precisa fazer uns ajustes então vamos lá? ad eu seleciono primeiro o s tá? eu clico em loops ele dá uma volta completa eu venho aqui em chamfer então olha só que coisa legal deixo mais dois segmentos aqui tá certo? só dois é o suficiente ou três é o suficiente porque isso é importante porque é articulação certo? aqui a mesma coisa eu vou lá em cima clico aqui em loop e ele faz isso volto lá chamfer e ele vai ajustando a última configuração que eu fiz só que agora eu não quero mais tão longe quero um pouquinho mais perto ok de novo lá em cima loop volta lá embaixo chamfer e fecha um pouquinho mais ok e fecha um pouquinho mais que tá certo eu acho que ficou muito fechado na verdade ó chamfer de novo abri um pouquinho né deixa igual aos outros pronto ok beleza ótimo selecionar o polígono os mértices vamos ajeitar agora né deixar tudo simétrico porque esse é o nosso dedo padrão vamos dizer assim certo? eu vou selecionar essa parte vamos selecionar da parte da parte da parte da parte da parte e a gente dá uma suavizada, uma leve achatada nessa mão Pronto, agora sim, selecionamos os polígonos, vamos lá em Grow de novo, de novo, de novo, de novo, até selecionar o dedo inteiro, selecionou o dedo, visão front, move, eu seleciono o dedo todo, alt, clique e arrasto, para cá, clone to object, e eu escolho o novo nome e aí eu estou criando um novo objeto, se eu clicar em clone to element, ele vai continuar fazendo parte do todo, aí ele vai para cá, então clone to object, põe o nome aqui, ok, então você percebe que ele nem está selecionado, né tira a seleção, tá vendo, ele passou a ser um novo, eu criei um novo objeto, agora eu preciso primeiro alinhar ele na posição onde está o pivô dele, vamos ver, olha como está longe, por quê? Porque eu extraí ele desse objeto inteiro, ele reproduziu o pivô vamos ajustar esse pivô, eu clico aqui, pivô, affect pivô only, ok, center to object, centralizado no objeto, pronto, clico de novo, o pivô está aqui, bonitinho no objeto, certo? não vai fazer diferença, porque eu vou ligar ele de novo no nosso objeto, mas ajuda a resolver uma série de problemas aqui, tá bom? então, então, põe aqui o dedo, que é o anular, e agora, como que eu vou ligar essas duas peças? muito simples, tá? primeiro a gente faz o seguinte, seleciona aqui, tem aqui um polygon, erro, clico aqui, ctrl, seleciona aqui, e aperto o delete e eu apago esses dois polígonos, então, um buraco aqui, certo? pronto, agora eu seleciono o dedo, faço a mesma coisa, seleciono o polígon, aqui já tem um buraco, então não vou precisar fazer isso, tá? agora, eu vou fazer o seguinte, seleciona a peça maior, border, clico aqui, eu tenho a borda selecionada aliás, desculpa, clico aqui, venho no segundo objeto, tem várias formas de fazer isso, na verdade, tá? agora, essa é uma delas, tá bom? attach, seleciono o dedo, ok, passa a fazer parte novamente desse objeto, agora eu seleciono o border, clico nessa aqui, ctrl, clico nessa, aqui embaixo, switch, pronto, ele emendou as duas peças, tá? aqui eu poderia ter feito uma operação booleana, também, poderia ter feito muita coisa, muita coisa mesmo, tá? tem que ser configurado, ok, quantos segmentos, no caso aqui, eu vou deixar só mais um, precisa tantos, né? se vai abrir, se vai fechar, quanta suavidade, né? ele, tudo mais, ok, tá bom, assim, do jeito que tá, tá ótimo, maravilha! então, visão front, a gente só, faz os ajustes agora, né, agora vamos dar uma ajustada, no dedo, né, go, vamos lá, selecionando, legal, opa, falta um pouquinho que não era pra selecionar tudo isso, né? não, é só isso que eu quero, né, e dar uma chegadinha bem pra cá, uma viradinha também, é isso aí, ok, temos o segundo dedo, e os outros dedos, a gente vai fazendo da mesma forma, tá? agora tem um detalhe, percebe que esse segmento aqui, ó, é que ele tá chegando, aqui não, eu preciso que esse segmento venha pra cá, o que eu faço? ieu, faz, eu vou ligar e eu vou, apaguei esse segmento, vem aqui, seleciono o vértice, trago ele pra cá, cut, e ele faz um corte aqui e um outro segmento nesse pedaço que no caso aqui, quando eu apaguei o segmento, as vezes não acontece, mas essa aqui já aconteceu aparentemente ficou um buraco aqui é isso mesmo, ficou um buraco então o que a gente faz? border vai lá embaixo cap pronto agora a gente vai em cut edge vertex e pronto essa parte nós resolvemos certo? e agora os outros dedos a gente faz a mesma coisa tá legal? essa parte foi pro lado que a aula ficou muito longa mas você já viu como é que é faz o primeiro depois dá uma revisada aí na aula você faz o segundo, terceiro e quarto dedo na próxima aula a gente vai dar uma ajustada aqui e vamos puxar o polegar tá legal? então fica com a gente, curte o nosso canal se inscreve, compartilha e vamos até o fim um abraço um abraço tchau 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 O que é isso?